Fala galera ligada aqui na Banda B, tudo certo com vocês? O Atlético entra em campo neste domingo, 11 horas da manhã contra o América Mineiro no estádio do Mineirão, jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético é o sétimo colocado na tabela, tem 15 pontos, está com a moral elevada, são duas vitórias contra a Botafogo, contra a Libertar. Fora isso, o time rubro-negro conseguiu classificação às oitavas de final. Presta a partida o técnico Paulo Turra, não vai poder contar com o Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Zé Ivaldo, terceiro substituto na zaga ao lado do Thiago Heleno. Lembrando que Pablo e Fernandinho seguem como desfalques, estão no departamento médico, devem voltar depois da data FIFA. Vitor Bueno retorna de suspensão contra o Botafogo, vira opção neste meio de campo. O Atlético vai tentar vencer para encostar ali no G4, mas tem que tentar quebrar um tabu. São 21 anos que o furacão não vence o Coelho lá em Minas Gerais. A última vitória aconteceu no ano de 2002, ainda pela Copa Sul-Minas.